Um júri popular movimentou a cidade de Piaçabuçu na última terça-feira. Sentado no banco dos réus, Alisson Ferreira Leite Gonçalves é acusado de ter assassinado o filho de um policial militar por vingança. Reinaldo Matos de Azevedo Júnior, de 14 anos, foi assassinado com pelo menos 10 golpes de facão. O crime que chocou a população da pequena cidade ribeirinha aconteceu em outubro de 2013. Reinaldo e Alisson eram amigos, mas de acordo com o processo, o réu já mantinha o sentimento de vingar a morte do pai, que ia acontecer há 20 anos e supostamente teria sido provocada pelo pai da vítima. Segundo consta dos autos, o pai da vítima, ele matou, assassinou, segundo consta dos autos, o pai do réu há muito tempo atrás. E aí, quando o réu ainda estava no ventre materno. E aí, ele, motivado pela vingança, depois de muito tempo, resolveu se vingar do pai, do assassino do seu pai por meio do filho. E aí, assassinou o filho. Fez um encontro com garotas por meio do Facebook, marcou um encontro, falou que tinha uma namorada, uma menina querendo conhecê-lo, levou ele para um sítio e, chegando lá no caminho de volta do sítio, deu várias facadas, vários golpes de facão nele e ele veio a falecer. Uma das testemunhas que prestou depoimento durante o julgamento foi uma ex-namorada da vítima, que também era amiga em comum do réu. A garota, que é menor de idade, confirmou que Alisson jurava fazer vingança pela morte do pai. Ela contou ainda que o réu já protagonizou episódios de brigas na cidade. A versão foi confirmada por outras duas testemunhas, que também conviviam com Alisson e Reinaldo. Silvanira Lázaro da Silva, vizinha e amiga de Alisson, também prestou depoimento. Arrolada pela defesa, ela confirmou os boatos que rondam a cidade, a respeito da motivação do crime. Mas garantiu ter ficado surpresa quando soube da suposta autoria do crime, pois não conhecia o lado violento do réu. Alisson é réu confesso. Durante o interrogatório, ele contou como praticou o crime. É verdade essa acusação? Não, é verdade. É verdade. Qual o instrumento que você utilizou para cometer o homicídio? Um facão. Um facão. Esse facão era de quem? Meu. E deu detalhes do assassinato. Quando ele veio para cima, eu passei o facão nele. Você passou o facão nele aonde? Foi. Aonde? Você pegou no braço, foi pela aqui para essa região, você sei que ele botou a mão e veio para cima, né? Era ele vindo para cima e largando o facão nele. No momento, no momento da discussão que eu tive com ele, foi quando aconteceu isso. Alisson foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Condenar por homicídio qualificado, duplamente qualificado, por motivo fútil, por motivo torpe, perdão, que é vingança, é substanciado na vingança e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque entendeu o conselho de sentença que o réu agiu de surpresa quando a vítima estava de costas e desferiu os golpes de facão que impossibilitou a defesa do ofendido. Obrigado.